Um bom 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 Nananana Nananana Uma barata! Onde? Ali! Na parede, atrás de você Não tô vendo. Olha embaixo da cama Tô olhando, não tem nada Eu tenho certeza que eu vi, eu vi o vulto atravessando a parede Tem certeza que você não se assustou com o seu cabelo? Que que meu cabelo tem a ver com a barata? Quando eu tinha o cabelo grande, às vezes eu me assustava com os fios passando Achavam que eram vultos. Eu tenho um cabelo grande desde criança Eu sei muito bem a diferença de uma barata pro meu cabelo Olha, eu já procurei, já olhei embaixo da cama, na parede e não achei nada Vamos transar, o jacaré tá esperando Olha, no banheiro, por mim A gente transa logo depois, eu prometo Tá bom, tá bom Ai, achou? Achei! Quer que eu leve o corpo no papel higiênico pra você examinar? Não, que nojo, joga na privada Onde tava? Tava atrás da privada Ai, meu herói Eu faço o que eu posso E o que eu posso fazer pra te recompensar? Amor, me confessa uma coisa Agora? Você não matou a barata, né? Como é que você sabe? Eu senti uma coisa estranha quando passei a mão no seu cabelo Tira de mim! Tira! Tira de mim! Não vai! Tira! Fica quieto que esse é o último Pronto Acha que eu vou te dar depois do que você fez? Mas você me espancou Eu tava tentando te ajudar Ninguém mandou você mentir sobre a barata Boa noite Mudou de ideia, né? Quê? Ô Deus! O que foi? Outra barata? Não, não, nada! Tá tudo bem Relaxa, pode dormir Qualquer coisa você me acorda, hein? Pode deixar O que foi? Um, já? Tira de mim O que foi? O que foi? É, por isso, não? O que foi? O que foi? O que é isso?